Bom dia a todos, como eu estava falando aqui sobre a viatura que foi cedida pelo governo do Rio de Janeiro Então agora aqui eu tive a certeza realmente qual é essa viatura Ela é chamada HEB, Estação Rádio Base Então ela tem essa finalidade de melhorar a recepção de canais de comunicação entre as patrulhas Entre o pessoal que está nas regiões aqui afastadas Então ela é uma viatura que tem uma excelente utilidade aqui Principalmente porque todo mundo está precisando aqui, o que é? É realmente da comunicação boa e ela tem tudo isso aí Ela pode prolongar, melhorar o sinal, captar o sinal de distância, colocar mais próximo Já que as torres aqui tem distância uma da outra e não tem a boa recepção Então está aqui, essa é a viatura, é uma caminhoneta Que tem esse sistema que foi cedida pelo governo do estado do Rio de Janeiro Para poder apoiar aqui nessa busca do seu lado da bosta Então está aqui, a possibilidade do estado do Rio de Janeiro Então está ali, a EBR, ou seja, Estação Rádio Base 2 Então ela tem essa função de melhorar a conexão dos sinais Então essa torre aí, ela se prolonga, como eu estava falando, até 15 metros de altura Tive a confirmação que ela se prolonga até 15 metros de altura Então aqui está, essa é a viatura EBR 2, Estação Rádio Base Que está aqui em missões na região do Girassol E aqui ela vai se deslocar para mais uma missão Que o nosso companheiro já conversou com ele, do Rio de Janeiro E está aí no comando dessa grandiosa viatura Que está apoiando aqui nas missões de Girassol Hoje, 25 de junho de 2021 11 horas da manhã E aí vai em deslocamento a nossa EBR 2, Estação Rádio Base 2 Para mais uma missão Para mais uma patrulha, mais uma região aqui Então está aí, grande valia essa viatura aí Estação Rádio Base 2, AEDO Então isso aí é o nosso parabéns ao governo do estado do Rio de Janeiro Por estar apoiando aqui também Com sua contribuição Trazendo o quê? Uma viatura que está melhorando o suporte Que está deixando a comunicação poder fluir 100% Sem criptografia, sem nenhum problema Então bom dia a todos que assiste o canal Que dão seus likes Estou parabenizando a todas as equipes de segurança que estão aqui Todas as pessoas que estão trabalhando, contribuindo Ao pessoal das fazendas que estão ajudando com alimentação Que estão dando água Então todas as pessoas estão ajudando de alguma forma aqui As equipes de segurança do Rio de Janeiro De Brasília e também do próprio Goiás Que vem nessa missão aqui de captura do celular do Barbosa Então está aqui Essa é mostrando a vocês a nossa viatura É a Estação Rádio Base 2, Rio de Janeiro Que foi seguida pelo governo do estado do Rio de Janeiro Para apoiar na nossa missão aqui Na captura do nosso celular do Barbosa Então bom dia a todos que assiste o canal E termina aqui com o nosso grado de selva Felicidade a todos e selva mais uma vez Brasil!